Música Órgãos da Segurança Pública e o DETRAN do Rio Grande do Sul realizaram nesta terça-feira a primeira operação de fiscalização dos desmanches no Estado. A ação foi realizada na Avenida Sertório, na Zona Norte de Porto Alegre. Precisávamos fazer o enfrentamento à receptação para podermos enfrentar o roubo e o furto de veículos. Aprovados os dispositivos legais, esta é a primeira ação policial administrativa desencadeada no Rio Grande do Sul. As peças e os veículos apreendidos durante a operação desmanche foram examinados por servidores do Instituto Geral de Perícias. Os peitos são especialistas em identificação veicular, esses peitos só trabalham com essa parte de fraudes. Então eles vão identificar peças que tenham sido, no caso aqui, um dos veículos que eles foram cortados e outros veículos que tenham as numerações identificadoras que nós podemos, se essas numerações forem originais, consultando a base BIM e Renavã, nós conseguimos saber quais são os veículos, se esses veículos são provenientes de furto. De acordo com o DETRAN, o Rio Grande do Sul possui hoje 212 empresas de desmanches registradas e mais de 100 em processo de regularização. Desde a sanção da lei, em agosto de 2015, somente as empresas cadastradas estão autorizadas a comercializar peças automotivas usadas.